Correr na rua em linha reta, ou seja, em trilha, qual for, é bem diferente do que a corrida do futebol. Porque no futebol, além da bola que você tem que correr atrás, você tem seus adversários que você tem que driblar, você tem que desviar, você tem que pensar rápido em como mover o seu corpo. Então vamos lá. O que eu quero falar? Ah, então treinando 5km, 10km direto, eu vou estar melhorando meu condicionamento para o futebol, vou estar melhorando minha corrida no futebol? Sim, de uma forma geral, você estará. Você estará trabalhando a função cardiovascular, você vai estar melhorando as suas ramificações, você vai aumentando ventrículos. E isso tudo vai melhorar toda a oxigenação muscular, uma resposta muscular mais rápida. Só que, claro, você tem que trabalhar a potência, você tem que trabalhar a agilidade, porque é isso que você trabalha no futebol. Potência e agilidade na grande maioria das vezes, mais do que propriamente a resistência, o que você tem que ter. Por que então melhorar a sua técnica de corrida para o futebol? Simples, para você se tornar mais eficiente. Você vai correr de uma maneira correta, você vai ter uma resposta motora mais fácil, mais rápida, por assim dizer. O posicionamento adequado do seu corpo, quando você está correndo, vai fazer com que você se torne mais eficiente. Você vai recrutar a musculatura certa, você vai ter uma resposta mais rápida. Você vai chegar antes na bola, você vai chegar antes no seu adversário para bloquear a bola, para efetuar o gol. Foi basicamente nisso, anteriormente, há uns 15 anos atrás, 20 anos, quando eu comecei minha carreira, digamos assim, esportiva no futebol, pelo futebol de salão, pelo futebol de campo, onde joguei universitário, fui federado aqui em Brasília. Então, eu sempre pensei na minha base. O básico era um bom condicionamento físico, era um bom posicionamento dentro de quadra, dentro de campo. E esse posicionamento e essa minha condição física, eu só consegui adquirir com uma boa postura, um bom fortalecimento muscular, que me dava justamente a condição para chegar na bola antes, para chegar lá mais rápido, para chegar no gol, para fazer tudo, para me movimentar com mais agilidade. Pensando no movimento, e é isso que eu digo para você. Pense no seu movimento, a sua postura vai fazer você se movimentar de uma maneira mais rápida, mais eficiente. Se você vai correr com o quadril em retroversão, sentado, vai ser muito mais difícil para você recrutar a musculatura do seu glúteo, para ter explosão muscular. Você precisa treinar a sua explosão muscular? Precisa! Mas você tem que ter a boa postura no início da explosão muscular. Você tem que pensar no seu movimento antes de executá-lo, você tem que ter o seu corpo firme para executar isso com maestria, com eficiência, para que quando você for dar uma explosão muscular, você não sinta o posterior da sua coxa, você não sinta o seu quadril, adutor, abdutor, toda essa musculatura que trabalha no quadril. Você tem que fortalecer toda essa cadeia que vai trabalhar na sua corrida. Seja a corrida linear, a corrida de rua, ou então a corrida com movimento, com deslocamento. Porque em ambas você tem que equilibrar as suas articulações, tem que ter estabilização articular para fazer tudo. Então a corrida é a base do futebol. Então treine a base para que você possa suportar a sua parte mais específica. Quando você vai justamente afunilando a sua pirâmide, para você ter uma base firme, para você não se machucando. Você conseguir se especializar na sua posição, seja no lateral, seja no cabeça de área, seja no ataque, para que você consiga fazer estudo com mais eficiência e menos lesão. Obrigado. Obrigado.